É isso aí, pessoal. Será que o povo agora vai perder o medo? Será que o medo acabou? Será que vão conseguir barrar esse pessoal aí que estão comandando um país de mais de 200 milhões de pessoas? Mandando e desmandando, fazendo o que bem quer, na hora que quer, prende quem quer, sem julgamento, sem processo legal. Será que o Brasil voltará à normalidade onde as pessoas não têm medo de dizer uma palavra na internet, mandar uma mensagem? Porque hoje tem gente que tem medo de falar mal de um desses cidadãos aí em grupo de WhatsApp e ser denunciado e, de repente, sei lá, PF bate na porta da casa dela para pegar o celular e investigar o que tem no celular dela. Porque os caras estavam querendo investigar quem fez doação a Bolsonaro e investigar, investigar por quê? Que crime que essas pessoas cometeram para ser investigada? Até onde eu sei, uma pessoa para ser investigada, ela tem que estar participando de alguma coisa. Tem que ser suspeita de alguma coisa. Suspeita de que crime? Ah, o crime de enviar 20 reais para o Bolsonaro. Sinceramente, hein? Esse é o serviço que o camarada fala que eles prestam para o Brasil. Deixar o povo com medo deles, ameaçar de investigar pessoas que doaram 20 reais para o Bolsonaro, investigar por qual crime? É isso que eu queria entender. Qual é o crime dessas pessoas? Elas estão sendo investigadas por suspeita de quê? Qual é a suspeita? Suspeita de me enviar 20 reais? Mas, ah, gente, que Deus tenha misericórdia da gente, tenha piedade da gente e que seja feita a lei em nosso país, né? E ele venha aí trabalhar ali naquele Câmara dos Deputados, no Senado, para que a justiça seja feita a todos que forem justiçados.